Vamos, 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 né? Fala, galera, quem fala é o Gabriel? O negócio é o seguinte, bola rolando, cruzeirão com o Cabuloso e libertar pela Sul-Americana de 2024, quartas de final, jogo de ida, pra estou aqui na casa do Jornal. E aí, Jornal, qual é a expectativa pra hoje? Gabriel, o jogo é difícil, né, cara? Eu ficaria muito contente com o empate, eu vou de 1x1. 1x1? Hoje é vitória apertada, hoje é 1x0 pro zeirão com o Cabuloso. Aí, apertada mesmo. Se inscreva no canal, deixa aquele likezão com o Cabuloso e vamos, vamos. Olha só, que isso, hein? Nossa, 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 nossa. Opa, acerta o gol. Ah, não posso nem deixar o assunto aqui. Agora. Nossa senhora. Me sobrou, olha o Lautaro, olha o Lautaro. Olha o Lautaro. Que isso? Olha o Lautaro, olha o Lautaro. Nossa senhora. Que jogada desse Lautaro. O que que deu? Esse cara, o Jorge também não faz nada, né, cara? Foi, 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 começou pra fora? Não é possível. Foi o Lautaro, hein? Foi o escanteio, não? Olha só o Lautaro, chapéu. Tirou o outro. Ah, você foi com o pé. Nossa, caiu o Jorge, inacreditável, cara. Olha. Nossa senhora. O que é isso? 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 Olha o Caio Jorge, meu Deus. Não, não valeu, valeu, será? Não vai, não. Ah, bandeira. Não sabia, cara. Bandeira, bandeira. Abre o olho. Cadê? Tá, tá, mas não. Posição legal, hein? Posição legal, bandeira. Dá pra ser um olho, maluco. Tá louco? Gol, hein? Cadê o VAR? Vamos ver se esse VAR é correto. Foi gol. Bandeira, bandeira. Tô de olho sem ser bandeira. Tá esperando. Foi esse gol, cara. Foi gol, tá maluco? Tem que demorar também. Foi legal, meu filho. Claríssimo. Vamos, seu bosta. Bolaço, cara. O Jorge já deu quem diria, hein? Que que é isso, hein, Caio Jorge? No Brasil, já sabe. Demora que tá aqui, meu filho. Jum, peça a mão, cara. Jum, peça a mão aí. Aleluia. Tirou o dedo. Fez um gol de verdade, né, cara? Que isso, hein? Que golaço, hein? Meu Deus, que demora. Finalizou bem pra caramba, hein? Aê, Caio Jorge. É isso aí, meu filho. Tem que mostrar pra que que veio, ué. Sensacional. Nossa senhora. Nessa mente quem? Do William? O William. Que passe do William também, hein? Não sei. Muita mais é a festa desse jeito, hein? Que golaço. O goleirão também ficou vendido, né? Olha lá. Ele veio correndo de trás, cara. Olha lá. O goleiro não esperava, né? É. O goleiro não esperava. Mas veio na medida, hein, cara? Olha só. Olha. Boa. Oh, goleirão. Vai ser ruim, hein? Um goleiro ruim, hein? É, mas eu não esperava, não. Eu não esperava a finalização. Mas foi forte, não foi forte, cara. Olha a dancinha. Ah, o braço é isso. Gostou da dancinha, Jandão? Chico quebrava, viu? Vai lá. Chuta! Nossa senhora! Nossa senhora! Que isso, Verão? Na cara do gol, Verão. Olha a dancinha grande aqui. O zagueiro. O zagueiro tirou em cima da linha. Ele bateu na trave. Ele ia ter batido na trave, Jandão. Olha lá o zagueiro. Ele bateu na trave. Salvou o gol. Ai, Verão, era rasteira, cara. Nossa senhora bateu na trave. É falta, é pênalti aí. Nossa. Ele ia fazer um gol contra. Nossa, Verão. Você tinha que ter feito esse gol aí no finalzinho do primeiro tempo. Dois a z. Seria sensacional. Acabou, juizão. Fires. Primeiro tempo. Não termina não? Vamos lá fazer o segundo. Vai! Agora! Lá em cima! Eu sou o z. Chupa essa manga aí! Chupa essa manga aí! Chupa essa manga aí! Dois a zagueiro. É com o goloso, hein, Jandão? Sensacional, hein? Quem diria? Um espetáculo. Que golaço, Laltaro, hein? Que golaço, Laltaro! Tá cavada ali, Jandão. Olha a cavada. Olha o Matheus Pereira, hein, cara. Pô! Ixi, tem que dar legal. Debaixo, ele dá uma condição. Você pensou que era de lá, né? É. Eu achei que ele ia tocar lá pro Caio Jorge, mas ele foi bem demais. A bola fez assim, você viu, velho? Ele foi bem demais na jogada. Nossa senhora. Deu pro... Com o tozinho. Cobriu o goleiro. Quem tocou ali? O Matheus Pereira, hein, cara? Que isso, hein, Naltaro? Que isso, hein, Naltaro? É, já tá. Nem que olhar a bola entrar, ó. Boa! Ó, você abre, você vai comemorando igual o Lugo. Igual o Cabrinho, doido, hein? Hã? Ai! Nossa senhora, a chance que esse cara perdeu, hein, Naltaro? O Willian deixou cruzar ali, hein, cara. Que o vídeo-alva também... Não, o vídeo-alva não. O Zé Ivaldo, o Zé Ivaldo deixou cruzar. Aí... Matheus Henrique? É o Matheus Henrique marcando o cara. Olha lá, ele tá manizinho. O Cruzeiro tá dando mola, hein, nessa bola aérea, hein. Ó, o Zé Ivaldo correu um pouquinho, tá vendo? O Zé Ivaldo, o Willian largou também da marcação e deixou o Matheus Henrique marcando, hein. Pelo amor de Deus. Não foi gol que não foi dentro. Viu lá, viu lá. Viu lá. Que inacreditável, cara. Ele virou as costas, você não vira e fazia o gol. E aí, Caio Jorge. Foda, né, ó, o pessoal falando, até o Gustavo, cara, mano. Vai lá. O Caio Jorge tá se posicionando bem, ó. Ele tá se posicionando bem. Olha lá, olha lá. Você não vira as costas, ó. Nossa, eu nem tô correndo a bola, hein, cara. Vai em cima. Cruzado, mais um jogo. Ah, inacreditável futebol clube. Caíque, gente do céu. Caíque do céu, como você perde um gol desse, meu filho? Meu Deus. O Caíque também errou um gol desse, gente. Nossa, na linha da bola. Na linha da bola, né. Não era pedido, não. Caíque do céu, como você errou um gol desse, cara? Meu Deus, Caíque. Que 3x0, meu. Mata o jogo. Nossa, que balão que ele deu ali. Caíque do céu, cara. Inacreditável. Sem goleiro, olha lá. Ninguém acredita. Ah, Barreal do céu. Matava o jogo, hein, cara. Inacreditável, Barreal. Olha, vai ser 4, né, que errou. O 2 prende mais, hein. Como que perde um gol desse, Barreal? Que desagradável, hein, Barreal? Pelo amor de Deus, Jandão. Na cara do gol. Na cara do gol, Barreal. Faz o terceiro, olha lá. Olha. Nossa, que tapa do Matheus Pereira em Clube Barreal. Barreal do céu. Não, eu devia ter feito isso aqui. Chutou mal demais. Chutou sem vontade, cara. Pelo amor de Deus. Nossa senhora, o que é isso? Me tiram pra tudo. Olha, mano, Raul. Muito obrigado. Obrigado.